Música Oi? Que jeito! Que jeito! Que jeito! Caralho! Muito! Olha aí, rapaziada! Minha vida é um livro aberto! Leonardo da Paula dos Anjos, nascido em Sergipe, criado na Bahia, filho criado de seus pais, pelo amor em paz, muito sofrido. Comecei a aprender capoeira e simpante, comércio e cantinho. Apesar do primeiro capoeira e chapuzinho, foi o Lato de Vida, eu já era criança, na minha varanda. E hoje em dia, eu tenho uma academia no que não precisa ser certo, é um trecho lá de Chico. E aí, o que eu fui na hora, o moleque me chamou pra jogar. Eu que sou desconfiado, mas fiquei de pata reparar, o que estava escrito na camela. É um tal divisor, o Matajá. E aí, é um tal divisor, o Matajá. É você do nosso site, é a lua daqui, é a abertada de lá, é a louca, cara, é a você do nosso site, é a veste do Carica, é te nobre de valor, foi da cursa dos anos, até a agrinha chorou. Boca Rica é um cara legal, joga a sua bola, toca muito bem. Boca Rica é um cara legal, joga a sua bola, toca muito bem. Boca Rica é um cara legal, joga a sua bola, toca muito bem. Boca Rica é um cara legal, joga a sua bola, toca muito bem. Boca Rica é um cara legal, joga a sua bola, toca muito bem. Boca Rica é um cara legal, joga a sua bola, toca muito bem. Boca Rica é um cara legal, joga a sua bola, toca muito bem. Boca Rica é um cara legal, joga a sua bola, toca muito bem. Boca Rica é um cara legal, joga a sua bola, toca muito bem. Boca Rica é um cara legal, joga a sua bola, toca muito bem. Boca Rica é um cara legal, joga a sua bola, toca muito bem. Boca Rica é um cara legal, joga a sua bola, toca muito bem. Boca Rica é um cara legal, joga a sua bola, toca muito bem. Boca Rica é um cara legal, joga a sua bola, toca muito bem. Boca Rica é um cara legal, joga a sua bola, toca muito bem. Boca Rica é um cara legal, joga a sua bola, toca muito bem. Bocaities, todo mundo bem. Amém.